No Vale do Aço, outro incêndio foi registrado, dessa vez em uma casa na cidade de Timóteo, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Ninguém ficou ferido, graças a Deus, né? A Gisele Ferreira tem um detalhe pra contar pra gente. Primeiro, onde é que foi registrado isso? Qual o bairro, hein, Gisele? Nico, este incêndio foi registrado no bairro John Kennedy, em Timóteo. O morador da residência percebeu uma fumaça nos fundos e chamou o Corpo de Bombeiros. Ele, inclusive, utilizou uma mangueira ali do jardim pra tentar controlar as chamas. E com a chegada da equipe, o local foi completamente evacuado para a segurança dos moradores e foi dada a continuidade, então, ao combate do incêndio. Os militares fizeram a vistoria e também o rescaldo para evitar novos focos de incêndio ali no local. Felizmente, ninguém se feriu. Nico? Obrigado, Gisele. Essa é a parte boa da ocorrência, sem dizer, ninguém se feriu, né? Porque o fogo é bem assustador, né?